Após intenso trabalho de investigação, a Polícia Judiciária Civil prendeu por volta das 18h30 desta quinta-feira, dia 12 de janeiro, o primeiro suspeito da morte de Jander Borges da Silva. O homicídio ocorrido no dia 31 de dezembro de 2016. Pois bem, houve o homicídio, nós tomamos conhecimento logo após o cometimento desse homicídio, que foi o homicídio bárbaro que aconteceu aqui na cidade, que levou a vida de uma pessoa jovem. E assim que o nosso pessoal do Núcleo de Investigação Operacional tomou conhecimento do fato, entrou em contato conosco, nós estivemos ao local e já demos início às investigações. E no transcorrer das diligências que foram edificadas, nós encontramos o nome de dois suspeitos. Representamos pela prisão deles ao Poder Judiciário aqui de Alto Araguaia, diligente que é, expediu os mandados de prisão. E hoje, no dia de hoje, devido às intensas investigações e às diligências realizadas, logramos encontrar um dos suspeitos pelo homicídio. E nesse exato momento eu estou procedendo ao interrogatório dele aqui na Delegacia de Polícia. O procedimento a partir desse momento? Ele vai ser interrogado, formalmente interrogado, depois ele será conduzido ao presídio local e nós faremos a comunicação ao Poder Judiciário da prisão dele e vamos continuar nas diligências e para que nós possamos encerrar o nosso inquérito policial com o maior êxito possível, né? Que seria a prisão de um outro, né? Esse que já tem o mandado de prisão expedido também, em desfavor dele, e de demais pessoas que eventualmente sejam envolvidas nesse bárbaro crime. A motivação desse crime? Droga. Droga. Normalmente, o traficante e o consumidor de drogas, eles resolvem as suas pendências econômicas e questiúnculas entre eles, ceifando a vida uns dos outros, né? E, no mais das vezes, é assim que ocorre e, nesse caso, não foi diferente. Apurou-se que o Jander tinha dívida com traficantes aqui da cidade e eles entenderam por bem matá-lo. Apurou-se que o Jander tinha dívida com traficantes de drogas, né?